Quem não acredita Eu estou sofrendo Também querendo Com ela dançar Fico em pé olhando E esperando Que ela se afaste Da multidão Para eu me aproximar Com ela dançar Do meu carinho Do meu amor Do meu amor Poder falar E assim a noite vai passando Mas sempre encontro a multidão Que com ela Quer dançar Ela adivinha Que eu estou sofrendo Também querendo Com ela dançar O baile vai terminar E a última dança A última dança Já vai começar Ela entende Ela entende O meu olhar Dispensou a multidão E eu pude então Eu pude então Com ela dançar Muito bom O que ela Tempo Ainda E aí Mas O baile vai terminar E a última dança A última dança já vai começar Ela entende o meu olhar Dispensou a multidão E eu pude então, eu pude então Com ela dançar Com ela dançar Com ela dançar Eu pude então, com ela dançar